Um dos mais respeitados e famosos músicos da nossa pátria moçambicana, Mr. Bao, quase se tornou assassino na noite de ontem. Bem, este vídeo eu estou a gravar ele no dia 15. São neste momento 23 horas em ponto. E todas estas coisas só vim a confirmar no final do dia de hoje. Bem, eu soube disto ainda no início do dia de hoje, dia 15. Estas coisas todas aconteceram no dia 14. E eu quero lhe convidar a prestar muita atenção no que eu vou dizer neste vídeo aqui. Porque muitos estão a olhar para o Mr. Bao como um cidadão. Estão a fazer aquilo que se chama julgamento popular. Mas existem coisas que nós temos que tomar elas em consideração. Meu caro, nos desde que nós vivemos, comprar produtos já se tornou fácil. Acaba de nascer em Moçambique uma loja que veio resolver esses problemas todos. Você provavelmente viva em Nampula e deseja ter uma coisa que está em Maputo. Mas sempre ficou naquela de, ah, eu não posso ter porque está distante de mim. Não se preocupa. Com a plataforma Baus, você já tem tudo resolvido. A compra é simples, fácil, rápida e segura. Você compra o artigo que deseja, entra na Baus, pesquisa pelo artigo que deseja, efetua o pagamento. E depois o produto é levado até a sua porta. O que tem que fazer então? Você tem que se antenar todos os dias, entrar na plataforma Baus para poder ver quais são as novidades. Se tem ali a coisa que você precisa ou não. Porque na Baus vende-se tudo. É uma loja que tem tudo. Tudo, quando eu digo tudo, eu estou a falar de tudo mesmo. Se quiseres ir pela web, tens como ir pela web. Se quiseres usar o aplicativo para poderes comprar o que desejas, tens como fazer isso. É só ir a App Store ou a Play Store, baixar o aplicativo Baus. Baixas, efetuas a compra e há uma coisa. Só para garantir que é tudo seguro, ali não existe burla. E o pagamento só é confirmado quando tu confirmas que recebeste aquele produto e nas condições em que o anunciante fez. Não existe postar em coisa muito bonita e receberes coisa feia. Ali é coisa real. E pauta-se muito pela qualidade. Pelo que tudo que tem lá é coisa de excelentíssima qualidade. Baixe agora o aplicativo da Baus e compra os seus artigos preferidos ou precisados na loja Baus. Quero aprender a falar inglês como eu. Na verdade, chinês. O link está aqui embaixo da descrição dos canais que você pode usar eles para poder referenciar. Porque eu estou a aprender e eu quero que você também aprenda. Olá meu caro, seja muito bem-vindo a este vídeo no qual a malta não vai fazer piada nenhuma. Piadas já foram criadas sobre esta situação, mas nós vamos deixar as piadas para os próximos vídeos. É claro, eu vou fazer piada disto e eu quero fazer piada disto. Eu quero ler todas as piadas que existem sobre este assunto. Mas eu quero lhe contar de uma forma um pouco lúcida. A maior parte das pessoas que me seguem reclamam. Ah, tu demoras com a informação. Lógico, eu não posso ser aquele que quando vê logo dispara coisas sem certeza. Eu antes disto ir à mídia já sabia que havia acontecido. Simplesmente eu não estava seguro com relação às fontes. Por quê? Porque a pessoa de Mr. Baus para mim não era alguém que pelo menos tivesse porte ou posse legal de arma. Mas imaginando assim pela quantidade de bens, já é de se imaginar que Baus possa ter porte ou posse legal de arma. Quando a coisa chegou a mim, eu disse não. Eu não posso correr em criar coisas por cima de coisas que eu não tenho a certeza delas. Mais tarde, as coisas começaram a ser faladas nas redes sociais. Eu divulguei duas matérias, coloquei duas matérias no site. Só que eu precisei, que os seus links estão aqui embaixo, só que eu precisei investigar um bocadinho mais. Ir mais a fundo para poder entender o que realmente poderia ter acontecido. E eu começar a especular com base em princípios jurídicos. E o seguinte, ao que tudo indica, Mr. Baus foi invadido na sua residência por um cidadão que vive no mesmo condomínio com Mr. Baus. Cidadão este que já tem um histórico de não ser um bom cidadão. Um cidadão que sempre perturba a vizinhança. Ele sempre faz de tudo para tirar a calmia no condomínio. Eu quero imaginar que o cidadão não faça essas coisas todas nos seus dias normais. Pelo que nos dias normais, ele vai ao trabalho. Volta do trabalho, bebe. No meu entender. Para depois começar a fazer essas coisas. Certamente que já foi chamado a atenção várias vezes. E eu quero acreditar que a pessoa de Baus se chegou a fazer isto hoje. É sinônimo de que há muito que ele vem chamando a atenção ao cidadão. Para que não se comporte do jeito que ele se comportou na segunda-feira à noite. O que aconteceu segundo como contam as minhas fontes. O cidadão foi à casa de Baus. Começou a perturbar. Nesse mesmo instante, Baus saiu. Os seguranças aproximaram-se. Mas não houve entendimento. Inclusive o cidadão chegou a ameaçar usando uma chave de fenda. E como forma de advertir, Baus teria dado dois tiros. O primeiro tiro foi para o ar. E o segundo foi direto na perna esquerda do cidadão. Nesse mesmo instante, Baus não esperou que a polícia fosse à sua casa. Ele dirigiu-se ao posto policial mais próximo. Chegou lá, explicou, apresentou-se. Explicou a situação. Só que como manda a lei, ele precisava dar esclarecimentos. Ele precisava dar o seu depoimento da situação. Pelo que ele passou a noite da segunda-feira na esquadra. E só veio a deixar a esquadra antes das 12 horas. Mas um pouco perto das 12 horas. Bem, até aqui informações são muito escassas. Mas eu vou fazer de tudo para poder lhe colocar antenado com relação a todas as coisas que estão a acontecer em torno deste assunto. Vamos lá. Existem duas coisas na vida. Existe posse e porte de arma. Quem são as pessoas que têm porte de arma? As pessoas que têm porte de arma são aquelas que têm posse de arma. Que é, tu tens a posse e podes ter o porte de arma. Geralmente são os polícias. Os polícias podem carregar a arma para qualquer lugar que eles quiserem. Eles têm a jurisdição toda. Eles têm a jurisdição toda daquela área em que eles trabalham. Razão pela qual, se um polícia vai dar tiro fora da sua jurisdição, ele tem que responder pelo tiro que deu. Mas se ele der dentro da sua jurisdição, sim, ele justifica. Mas não é responsabilizado criminalmente porque ele esteve no meio da sua jurisdição a trabalhar. Mas se ele for dar o tiro num lugar e num horário fora daquele tiro como de trabalho, ele aí sim é culpado por isso. E quem são os cidadãos normais que carregam armas nas suas vidas? São aqueles que têm bens valiosos. São aqueles que têm algum empreendimento. São aqueles que têm alguma coisa por proteger. Nessa onda de proteção, é preciso sim que se tenha arma. Aí faz-se um requerimento, solicita-se o uso de arma para proteção pessoal. Então, eles passam-te para poderes proteger aquele patrimônio. Por quê? Porque aquele patrimônio não só é teu, como também é do Estado. Porque tu, a partir daquilo, tu pagas certas contas ao Estado. São contas, cotas, impostos, independentemente daquilo que você imagina que seja. Mas você tem alguma coisa a pagar ao Estado. Então, quando você recebe a arma, você deve usar aquela arma em casos de necessidade extrema. E neste caso, Bau entendeu que estivesse numa necessidade extrema, aonde ele se sentiu ameaçado. Razão pela qual ele imobilizou o cidadão que estava a ameaçar a ele e a sua família. Então, nós, nós como cidadãos, olhamos para o Bau, tipo, ei, como pode a pessoa de Bau começar a atirar em pessoas dessas coisinhas todas? Não é bem assim. Existe, ele quando foi adquirir a arma, lá lhe disseram, esta arma só podes usar nestas e nestas condições. E de xixi em xixi tempo, tu tens que vir aqui para nós virmos ver se estás a te comportar, se estás a te relacionar bem com a tua arma ou não. E isso acontece. Então, o facto de Bau ter ido à esquadra, no meu entender, não é. É pelo facto daquele compromisso que ele assinou com quem lhe passou a arma ou com a entidade que lhe passou a arma, que é. Eu vou usar a arma. E sempre que eu usar a arma, eu ia vir para aqui e reportar que sim, usei. Em que circunstâncias? E a polícia, a esquadra em questão, que é a segunda esquadra da Matola, emitiu uma nota que diz que o cidadão tem simborte legal de arma. E também, o se entregar do Bau. Você conhece aquelas circunstâncias em que você pode ter um atenuante aqui, atenuante ali, caso você se entregue à polícia, essas coisinhas todas. Que é, você não castigou a justiça, simplesmente disse que eu cometi isto. Aquilo era, em caso de aquilo ser crime, ser qualificado como crime e lhe dar direito à prisão, pelo menos ele teria direito de um atenuante. Então, que Bau vai responder? Vai. Aquilo é uma coisa que sim, deve ser julgada, deve ser interrogada, com vista que se perceba o que realmente aconteceu. Em que circunstâncias? Por quê? Aqui existe a versão do atirado e do atirador. Então, é preciso que se ouçam as duas partes. Eu não sei se Bau vai abrir a boca para falar com a mídia com relação a este assunto. Mas eu tenho muita coisa a especular no meio disto tudo. Por isso, eu lhe convido a curtir o próximo vídeo, que vai ser um vídeo muito, mas muito interessante, sobre o que é que esta coisa que aconteceu com o Bau pode significar na carreira dele. Por isso, presta muita atenção, o próximo vídeo vai ser só e só sobre este assunto. Por agora é tudo. E não se esqueça, ativa o sino de notificações, me siga em tudo quanto é rede social. Quero uma opinião mesmo madura e organizada na internet moçambicana. Este canal é o único que faz isso. E, mais uma vez, eu quero pedir perdão a todos aqueles que dizem que eu demoro com as coisas. É que eu não posso sair chutando coisas e dizer coisas erradas. Eu estou a crescer e eu preciso crescer e evoluir num bom sentido. Inspirar segurança para quem consome o meu produto. Se sentir confiante. Se sentir a vontade em ouvir aquilo que eu digo. Por agora é tudo. E até lá. Um beijão. Xucre.